e fala meus amigos torcedor e aí galera tudo bem com vocês se você me acompanha aqui nesse canal você deve ter visto o vídeo de ontem que eu passei dos jogos que aconteceram hoje então se liga nesse vídeo eu vou passar todos os jogos da quarta rodada do campeonato paulista 2022 muito do jogo aí hoje e fica até o final que vai valer a pena que também tem classificação atualizada pela quarta rodada paulistão 2022 vamos para os jogos primeiro jogo entre são benardo e ponte preta o são benardo ganhou de 2 a 0 segundo jogo entre água santa e novo alizantino água santa ganhou de 1 a 0 terceiro jogo entre mirasol e santo andré ficou no 2 a 2 o quarto jogo entre guarani e santos ficou no 1 a 1 no quinto jogo entre ento ano e corinthias o corinthia ganhou de 3 a 2 jogassem 5 jogos 5 gol aí deve ter sido um jogão no sétimo jogo entre ferroviária e red bull bagantino ficou no 1 a 1 e no último jogo aqui de hoje né entre inter de limeira e botafogo de são paulo ficou 3 a 0 para o inter de limeira último jogo aqui galera é da quarta rodada esse jogo só vai acontecer dia 10 dia 10 porque o palmeiras viajou para o mundial e no dia 8 ele já pega o rau ali eu acho se não me engano acho que é rau ali né e dia 8 então o como a final só é se o palmeiras passar e se Deus quiser vai passar ele volta a jogar de novo na final contra o time contra tchau se o outro time lá como esqueci o nome agora mas aí ele vai volta para o brasil né para jogar esse jogo aqui e depois viaja de novo para jogar a final dia 12 né que é lá em abu dabe beleza então esse jogo aqui só vai acontecer dia 10 do 3 tá longe alguns jogos aí foram os alternados aí não sei porquê mas foi e é isso aí beleza então fica agora com a tabela de classificação show no grupo a corinthias em primeiro com sete pontos e quatro jogo em segundo inter de primeira com 5.4 jogo em terceiro guarani com 4.4 jogos e em quarto a água santa com 3.4 jogos jogos no grupo b são bernardo em primeiro com sete pontos e quatro jogo em segundo ferroviária com 6.4 jogo em terceiro são paulo com um pontinho e três jogos tem um jogo a menos porque joga justamente mas joga antes aliás no mês três tem muito jogo ainda no mês dois né como eu mostrei agora antes nos jogos né como eu mostrei os jogos de hoje eu falei de são paulo jogo de são paulo e palmeiras que é dia 10 do 3 da quarta rodada mas tem jogo na quinta rodada aí que são paulo vai jogar são paulo né em terceiro com um pontinho e três jogos e em quarto novo horizontino com um pontinho e cinco jogos beleza no grupo c verdão invicto com dez pontos e quatro jogos tem três vitórias e aí um empate em segundo mirasol com 8.4 jogos em terceiro ito ano com sete pontos e quatro jogos em quarto bota fogo e tampada com cinco pontos e quatro jogos e no grupo de fechando a quarta rodada do campeonato paulista 2022 nós tem em primeiro lugar aqui o red bull bragantino com sete pontos e quatro jogos em segundo santo andré com cinco pontos e quatro jogos em terceiro santos com também cinco pontos e quatro jogos e em último aqui a ponte preta com quatro pontos e quatro jogos beleza essa foi a tabela de classificação do paulistão 2022 pela quarta rodada lembrando chegou até aqui não é inscrito já te convido a fazer a tua inscrição não é não produção a produção tá na cozinha e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal beleza valeu que deus te abençoe tem uma ótima noite de domingo até o próximo vídeo tchau